O evento aconteceu no Centro Cultural Vera Schubert e marcou o fim das comemorações no mês de aniversário de 67 anos de Humuarama. Autoridades do município e convidados lotaram o teatro. A aceitação do nosso público foi 100%. Acredito que nos últimos anos, pós pandemia, a população estava em casa, veio para a rua, participou dos eventos com a sociedade, mostrou que a diferença está acontecendo. E hoje temos um dos últimos eventos aqui, a aula magda aqui, Direito do Consumidor, através do nosso secretário David Bittencourt, trouxe para o Humuarama, trazendo aqui no Centro Cultural toda aquela área do direito aqui, o Humuarama, para estar mostrando o direito do consumidor. E amanhã teremos o último dia, será no distrito de Serra Dourada e com certeza estamos levando para o distrito também o trenzinho da alegria, levando um pouco do secretariado para estar conhecendo o distrito, se envolvendo com a liderança do distrito, para que a administração continue. Acadêmicos do curso de Direito da Unipar foram um dos convidados e puderam aprender um pouco mais sobre a profissão. A palestra Aula Magna, Defesa dos Direitos do Consumidor, foi dirigida pela Coordenadora Estadual do Procon Paraná. A ideia é fazer um bate-papo, falar sobre os direitos do consumidor, dizer como é que andam as coisas na defesa do consumidor, alguns conceitos básicos e algumas questões que são atuais. Então esse, eu acho que falar com acadêmicos é muito legal e falar com a população em geral é muito bacana porque você tem, o consumidor está no dia a dia, na vivência do dia a dia. E com os acadêmicos em especial é porque gente que daqui a pouco está trabalhando em escritórios de advocacia ou em outros setores dentro das empresas e tem que ter essa noção de como é que o consumidor deve ser tratado. Então é muito legal a oportunidade. Ao longo dos anos, o consumidor tem recebido vários apoios. O Procon e o Código do Consumidor são alguns deles. As orientações nas mídias ajudam a evitar armadilhas, porém o consumidor deve ficar atento e procurar o Procon quando não conseguir resolver problemas relacionados a compras. Ao longo dos 30 anos de existência do Código do Consumidor acabou perdendo força. Existe ainda, mas o consumidor é muito mais respeitado hoje do que ontem e amanhã certamente será muito mais respeitado do que hoje é. É para isso que a gente luta, né? É para isso que a gente conversa, que a gente dialoga e participa desse tipo de evento. E você disse uma coisa importante, o Procon também tem uma grande participação. O Procon é o primeiro local onde o consumidor se dirige quando tem uma demanda não atendida, uma demanda, enfim, quando tem alguma experiência negativa, né? Uma experiência negativa de consumo. Então eu acho que é um local de acolhimento, né? É sempre ali que o consumidor deve procurar primeiro quando se sentir lesado. Primeiro o consumidor deve procurar o fornecedor. É sempre o primeiro passo. Se não houver a solução espontânea, o consumidor deve procurar o Procon.